Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chile Tailane e estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os filhotes para vocês verem como eles são grandes. Fiquei um pouco sumidinha do canal, só que eu não estou conseguindo estar gravando o vídeo. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, gente. A gente segue lá no Instagram, que eu estou deixando passando aqui na tela, tá? Bom, gente, eu vou começar mostrando os galeguinho e mel. São uma coisa mais fofa e grande, gente, muito grande. Está mostrando para vocês eles, então vamos lá. Olha os olhinhos já, já está abrindo os olhinhos. Abriu bastante, ainda vai abrir mais mesmo, né? Vou aguardar ele e mostrar o outro, gente. Só ficou dois, né? Como vocês sabem. Provavelmente eu vou estar ficando com os dois. Olha. Isso. Que fofura. É muita fofura, gente. Agora vamos lá ver os de Lila e depois os outros. Os de Lila estão tão espertinhos, gente. Olha que fofurinho. A bebeu está aqui, ó. Ela aqui na porta. Gente, eles estão tão espertos. Eles vêm para aqui, ó. O início do ninho para pedir comida a ela. E quando eles comem, eles vão lá para o cantinho de novo. Onde ela está, gente. Vai ficar lá, para perto dele. Como vocês estão vendo. Não vou mexer neles, porque estou bem quietinho ali, ó. E ela já está ali protegendo. Mas vou mexer com ela também. Então vamos lá ver os outros. Bom, gente, os papais estão aqui, como vocês estão vendo. Agora vamos ver os babies, gente. Estão muito grandes, gente. Olha isso, pessoal. Vou mostrar para vocês. Não já está abrindo o olhinho. Ó. Aí quando estiver maior, vamos ver se vai ser malva ou cobalto. Porque não tem frio, nunca tem frio aqui malva na criação. Ó. Está fechado ainda esse. Esse é o segundo que eu peguei, né? Esse é o terceiro. Está todos bem cuidados. Todos aromentadinhos. Esse é o terceiro. E o quarto, gente. O pequenininho. Maior de todos. Está até com o papinho luxo. Está com a comida. Muito fofinho, gente. E mele. Vou até colocar ele aqui, ó. Para quando ela entrar. Ela alimentar logo ele. Aos de milho. Ó. Estão bem novinhos ainda. Não abriram os olhos ainda. Porque ainda estão bem novinhos. Ajuda também a sair do ovoinho, tá? O primeiro. Ó, gente. Os papais ali, ó. Não está focando. Os papais. Tem aqui os babies. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá sozinha. E foi as outdoor.